E aí meu povo que adora ovo, aqui quem falou Pio, trazendo mais um vídeo de Jurassic World The Game, trazendo alguma batalha, alguma atualização do game, porque galera, porque não temos nada para fazer, temos híbridos para fazer exatamente, mas eu tô empacado nessas missões tão chatas que eu fico bugado aqui na hora de jogar o meu Jurassic World The Game. Nossa, nosso parque está indo de bem a melhor, tá muito massa, temos aqui alguns híbridos lindos, nós temos aqui o nosso blaster em Dom's Rex, nós temos o Diplodator, não, Diplodator não, o Ostapossauro em Dom's Rex, que dão um pau em muita gente. Galera, nós estamos com pouco DNA, né, não é tão pouco, mas nós gastamos muitos para fazer o Indom's Rex, e hoje eu vou fazer alguma batalha. Eu não quero fazer esse Dunkleosteus aí, porque eu não gosto de aquático, cansei de aquático, cansei. Tem Arena 58 que eu vou fazer também nesse vídeo, então, vamos fazer aqui a luta pela sobrevivência então, e depois eu vou fazer Arena 58, que só vai me dar um pacotinho e... Aparentemente, deu uma bugada o meu áudio, eu pensei que o jogo tinha travado, eu até dei uma respirada, mas deixa pra lá, vamos continuar. Olha que legal, galera, só pode usar comuns, mas nós temos a langastar o level 30, 40 no caso, e vai dar um pau aí nesse cara. Começa atacando. Eita, som alto da bexiga. Pode atacar, pode fazer o que quiser. Depois eu vou dar uma olhada lá nas mercadorias, hein. Vamos dar uma olhada pra ver o que tem de troca boa lá pra gente. Se tem alguma coisa de moeda... Eu só tô fazendo esse evento porque, em breve, nos próximos vídeos, né, pra vocês, nos próximos vídeos, nós vamos tentar fazer algum novo híbrido. Então, eu já tenho que juntar o máximo de comida possível aqui. Beleza? Então, já vou deixar avisado aí, vou dar um pe... O jogo está dando travadas, eu não estou gostando disso. Mas, agora, nós temos outro híbrido comum, que também pode dar um pau nesses outros dinossauros, ok? Se eu não me engano, pode ser três, hein, ou é só dois. Eu tenho que olhar lá depois. Ah, é a última, não tem problema. Começar atacando, né? O certo seria eu ter começado com bônus. Infelizmente, eu não pensei. É, falta de memória. Vamos dar um ataquezinho nele, né? E pôr um bônus aí. Ainda bem que os híbridos estão salvando as nossas peles aí. Salvando a nossa pele. Beleza, vamos lá, então. Eliminar o rinco. Eliminar o rinco. Eliminar o rinco. Ataque com toda a sua força. E adeus. Hete Zegopteryx. Hete Zegopteryx. Eu acho que é assim que fala, hein? Hete Zegopteryx. Hete Zegopteryx. Ok, ganhamos aí. Vamos pegar um pouquinho de comida. Às vezes dá um milhão. Às vezes dá oitocentos mil. Vamos ver. Aqui deu mais ou menos uns quatrocentos mil. 550. É, bota aí uns 750. Mas tá ótimo, galera. Não vamos reclamar, não. E eu tenho que pegar mais aqui ainda, ó. Uh, rapaz. Tô bom demais. Comida é comigo mesmo. Mais um evento que é... Pra você gastar grana. E eu prometi o cenário, não é verdade? Vamos lá fazer o cenário. Depois eu vou olhar as mercadorias pra ver se tem algo bacana pra gente trocar. Ô, louco. Qual o cenário do 58 aí? Mó grana, mó... Mó... Mó forte. Olha aí. Olha, será que os cenários, depois da atualização, estão se adaptando ao seu nível? Não tá se adaptando ao meu nível ainda. Mas tá mais dificinho, né? Não tá tão difícil, mas tá dificinho. Ah, se eu colocar aqui o Tani... Vamos pôr o Indominus pra nós... Pra gente ver um pouquinho. Só pra gente dar uma brincada, né? Pô, a gente tá com os dinossauros aí e a gente não vai brincar? Vamos dar uma brincada aí com o Indominus, pô. Beleza. Vou começar com o bônus, porque ele vai fugir. Ele vai fugir, ó. Sabia. E aí chega um fraquinho. Carno Raptor. Não é que ele é fraco, ele tem pouca vida por muito... Muito ataque. Um, dois, três. Que safado. Eu não percebi que ele tinha colocado um de defesa. Agora... Agora é só dar um, dois e... Bônus. Giganocéphalo. Nós temos Giganocéphalo? Nem lembro, cara. Minha mente está bugada. Um, dois, três, quatro. Bônus. Ah, nem vai dar pra testar o nosso Indominus. Mas pelo menos tem um de level 10 aí pra galera dar uma assistida. Vamos lá. Olha, não é que vai dar pra testar o nosso Indominus? O cara me bat... O cara me matou. Ó o level 20 pro 10. Só muda um pouco a pele. Tem umas manchas assim. Bacana, né? Ataque especial. Rapaz, oitocent... Opa, ele ia falar oitocentos mil. Oito mil é muita coisa. Aquela travada de leve, né? Como sempre. E é isso, galera. É um pacote super raro. Opa! Até que não foi ruim esse pacote não, hein? Aí, ó. Ponto VIP. Maneiro. Deixa eu ver o que dá pra comprar com ponto VIP lá. É... 20 mil. Um... Eu de Morfodonte. Caraca! Eu acho que eu vou comprar no próximo vídeo, hein? Eu de Morfodonte. Nós não temos lendários desse tipo ainda. Rapaz, e outra coisa que eu acabei de lembrar. Nós temos uma aba de expansão ainda pra aumentar o nosso parque. E eu aqui boiando, minha gente. Eu estava boiando. Rapaz, então acho que no próximo vídeo eu já vou gravar esse vídeo um atrás do outro. Pra já ficar maneirão, né? Deixa eu ver aqui, então, o que a gente vai fazer aqui no barco. A negociante quer 2.900 por um Ostafricasauro. Até parece que eu vou fazer isso. DNA. Ó, a negociante quer 2.000 por cartas. É, oásis do parque dá bastante. Mas eu não quero mexer com o DNA ainda, não. Se eu der um Aerotitan pra negociante, ela vai me dar 1.500.000 de moedas. Também não estou muito afim ainda. Duas cartas, vou trocar porque eu quero eliminar lixo do meu mercado, né? Vocês sabem disso, que eu falo isso sempre. Pontos de lealdade por carta. E alimento por pontos de lealdade. Nossa, até parece que eu vou dar tudo isso por pontos. Eu estou pensando em pegar esse Aerotitan aqui. Porque... Acho que eu vou pegar super raro a Aerotitan. Vai, vamos pegar, vai. Um milhão e meio, já dá uma força aí. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Acho que é só isso por hoje, né? Estou fazendo vídeos curtos porque eu estou me adaptando à volta. E aí eu acabo ficando um pouquinho meio lerdo. Eu vou gravar um videozinho aqui, vou gravar um videozinho ali. Aí eu fico um pouco lerdo. E acabo esquecendo dos vídeos totais, ok? Então, vejo vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus. Deixe aquele like maruto. Comenta aí pra me dar um like no seu comentário. Eu sou o Piura. Pua!